É quase na hora de encerrar a votação. César Lima, eu queria que você, com todo esse seu poder de síntese, se despedisse agora de Amanda e de Fernando. Fernando e Amanda, eu queria agradecer a vocês pelo compartilhamento da vida de vocês, das experiências que vocês trouxeram para nós, vocês enriqueceram essa jornada do Big Brother Brasil 15. Trouxeram essas características pessoais e imanentes de vocês e vocês foram importantes para mim, porque eu aprendi com cada um de vocês. Eu agradeço pela forma respeitosa que me trataram nesse todo esse período. A gente pode, aconteceu às vezes discussões, mas vocês sempre me respeitaram. Eu queria agradecer, vocês foram excepcionais, nada conspurcou o caráter de vocês. Tenham tranquilidade em relação ao mundo exterior. Você é um grande caro. Ok? Muito obrigado, César. Agora, César, eu e você, vamos ficar assim de lado, vamos deixar eles se despedirem. Pode ficar. Amanda, se despeça do Fernando. Ai, meu amor, eu não vou me despedir, porque qualquer coisa, terça eu já estou com ele. Eu quero dizer que foram os dias mais felizes da minha vida, que ele me deu muito amor, muito carinho, muita atenção, me respeitou, aprendeu a minha amada do jeito que eu sou e isso me torna muito feliz. Eu espero que lá fora isso só aumente. Fernando, sua vez, sua despedida da Amanda. Você foi a história mais louca que eu tive na minha vida e obrigado por ter me ajudado no momento que eu estava mal. Eu te falei isso já. E você, a forma com que você gosta de mim fez eu gostar de você mais, cada vez mais. E eu acho que a gente ter se acertado, é um exemplo de que as coisas podem ser resolvidas no diálogo e tal. Então, acho que você me ajudou demais, gosto muito de você e eu acho que a gente vai se divertir pra caramba ainda. Tá bom? Assim que Amanda bateu o olho em Fernando, veja de novo, formaram. Conchinha no edredom, nas duas primeiras noites. A paixão amando já nasceu no paredão. Amanda, Fernando, fatalidade. Rapaz, vamos tentar ver pelo lado bom. Vai passar. Um dia vocês ainda vão rir disso tudo? Talvez hoje mesmo? Será? Será que eu tenho alguma coisa a dizer que você já não esteja careca de saber? Ninguém foi tão central desde o início. Ninguém teve poder de atração parecido. Aí dentro, a todos seduziu. Inapelavelmente seduziu a todos. Da letra Z à letra A. A de Aline, A de Amanda, A de Angélica e de Adriles. Todos menos um de letra C. Se a força da gravidade tivesse nome de homem, bem poderia ser o seu, em gerúndio. Tamanho magnetismo, tanto, tanto encanto. Quebrou, fez-se quebranto, virou do avesso. O anel que propuseste era vidro. O amor que tu tinhas, ah, o amor. Arregace a pele agora, prepare a casca. Vista seu melhor sorriso, você vai precisar dele. Vem, malandro, você sabe de quem eu tô, Fernando? Vem, malandro. Fernandão, bora. Boa sorte pra vocês. Obrigado, Fernandão. Pensa-feira, coração gigante. A minha gordurinha, fica bem, tá? Toca essa gordurinha. Meu Deus. Chora ou não? Boa sorte, galera. Valeu, Fernandão. Valeu. Eu não quero que as pessoas sejam duras com ele. Não, não. Não quero que ele sobra. Eu não falei, eu não falei.